Tchau! Porra! Rafinha, me aí homem? Como foi? Me aí, Mimete? Porra, você é compositor. Sou bem solto. É mesmo, Mimete? Oxe, é maluco, tuas músicas aí, que vai bater tudo carnaval, pai. Já tô sentindo já. Parará, parará, parará. Tá ligado? Peraí, peraí. Peraí, sério mesmo? A música é assim ó. Parará, parará, parará. Já o som. Pacu, pacu, papá. Calma, vou chegar. Parará, parará. Mimete, imagina aí. Carnaval, negão. Nasci da sua cara. Peraí, peraí. Calma, cadê o refrão? Letra, letra, letra. Calma, vai chegar. Eu tenho que sentir o grupo. Parará, parará, parará. É assim. Mas cadê? Cadê o refrão, mano? Calma, vai chegar. Tem que ter agonia da desgraça essa, mãe? Por que você tá cantando só parará, parará? Não tem letra nem refrão, pai. Claro, é o solo, né, Mim? Vai, vai, vai. Vamos escutar. Parará, parará, parará. Só tem isso. Só tem isso. Esqueceu a letra, velho.